Galera, eu vou ensinar aqui essa receita aqui pra você, ó Pega o feijão, cozinha, quando acabar bota a farinha dentro aqui, ó Quando acabar pega esse tutanizão de osso que você cozinhou dentro do feijão Salpica ele aqui dentro, ó Não saiu, galera, você enfia o cabo da colher mesmo E tira aqui esse tutanizão que tem dentro, ó Tira esse aqui tudinho, galera, ó Se não saiu, você dá uma chupada Ele cai todinho, galera Olha aí o tutanizão aqui, ó Tá com uma colher nesse tutanizão aqui E o bichão, o bichão tá tutanado aqui, ó Ó aqui, galera, ó Chega a gordura pinga, menino Isso aqui dá uma força que você Ave Maria, mano Precisa nem de ser bombado Ainda tem a carne aqui ao redor Vocês podem comer Pera aí, dona Puna, deixa eu comer meu chupado Dona Puna Deixa eu te ser gulosa Quando acabar, galera, mexe aqui com a farinha e o feijão Nunca mais você vai sentir uma doença na sua ouvida Uma fraqueza nem nada Quando acabar, pega um copo d'água gelada Tem que ser esse copãozão de alumínio aqui E o alumínio tem que estar bem areado Acabou, meu filho